e aí galera do youtube assinato de novo aqui hoje vou mostrar a vocês como colocar a capa de vídeo no seu computador aqui né visite celular vou ver quais os cards bom se você colocar a sua capa de vídeo se você quiser editar ela vou ver antes aqui ó pixlr antes aqui você vem abrir uma imagem eu vou criar novo sabe sei qual a largura que você quer mas no meu caso eu vou abrir uma imagem aqui não vou mostrar as minhas fotos né porque eu não gosto lógico né é você vai muito a vontade de fazer uma tampa de vídeo pra não fazer uma simplesinha né aqui vai vai virar ai peraí peraí a gente tá aqui é se quiser apagar quando você estiver aqui quiser apagar pra apagar alguma coisa, clica o botão direito do mouse aí vai em um lixo peraí, apaguei o errado cara brincadeira pirata, pirata vai daqui a cor mesmo, acho que tá vermelho não to mais, não to vontade de fazer vídeo não é difícil de expirar, se vem aqui file, salvar mutfrix, seu nome tá, eu vou postar dois vídeos agora tá, tá aqui né não vai dar pra mandar o vídeo aqui porque tem que fechar aqui e depois que eu gravar esse vídeo eu mando bem, você vai vir aqui em fazer upload a miniatura vai passar lá pra pasta chega as tuas fotos que você quer você coloca ai a foto que você quer é isso daí mesmo só isso, deixa o like aí se inscreve não 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 pô, já tem, não mentira pra matar galera se postar um vídeo, nem ver nem ver esse vídeo que eu vou deletar bom, isso daí Tá?